Quando a gente embarca para uma nova expedição, é sempre aquela sensação do desconhecido, do que a gente vai encontrar. A gente olha na frente do barco, é só mar. E por mais que você vá a esse mesmo lugar, você sempre tem a chance de olhar de um jeito diferente. E o mais legal disso tudo é quando a gente tem a oportunidade de, nesse olhar diferente, ver aquilo que ninguém viu.